Estimados amigos e irmãos, temos escutado nestes dias, e já vamos no quinto dia, oeste dos dias de ordem de vozes, quer dizer que estão a ser intensamente vividos, deste dia de preparação para a festa em honra da Senhora dos Milagros. Temos vindo a escutar o profeta de Isaías na primeira leitura, o profeta que viveu à volta do século oitavo, sétimo antes de Cristo. E então, só para fazer uma recordação, ele teve uns dedos convenidos com o rei, o tal rei Acax, não deu o vidro, e já estamos, na primeira leitura que eu escutamos, já na geração do filho, o filho do rei Acax, chamava-se Isaías, o rei Acax, deu o pior que o pai, pior porque foi um rei fraco, um rei vagem, um rei que não tinha rei em roda, que fez trocas e mal trocas lá no templo e no país da Bíblia, o povo da Bíblia. Só que este filho do rei Acax, Isaías, ficou muito doente, muito doente. Portanto, o que hoje a palavra de Deus não se apresenta, é exatamente isto. Como é que Deus age perante a doença? Quando Deus sabe que um filho do seu está doente, como é que ele age? E como é que o seu irmão responde ao sinal de Deus? O rei mandou chamar o profeta. O profeta, naquela altura, estava com os paques, a filhamento, também percebiam de tudo, percebiam de Bíblia, também percebiam de o ensino, eram as pessoas mais instruídas, até executavam conselhos médicos e receitavam de medicinas para as pessoas e chás. O profeta, naquela altura, era tipo o chefe da trilha, que, talvez, foi chamado ao palácio para ver o rei, e o profeta dá uma má notícia ao rei, e diz-lhe uma coisa terrível. Diz-lhe, olha, rei, prepara-lhe a tua vida, porque ela está no fim. Põe-lhe a obra da tua casa, porque vais no rei. É claro, mas o rei mandou alguma notícia para dar a ninguém. E o rei, como é que aliás? O profeta diz que ele resolve intensamente a Deus, de tal maneira que Deus escutou a sua oração. O que é que isso quer dizer para nós, pois? É que mais tarde, nós vamos acabar, porque há momentos de alguma coisa. E isto, quero-nos ensinar o seguinte, é que nós, às vezes, pensamos que a fé é só para os momentos bons da vida. Quando a gente levanta-se de maquilhão, então só o radiante, nós olhamos o mar, as estrelas, nós olhamos a natureza, a agressão, e aí é fácil ter fé. A fé nem é para os momentos bons da vida, a fé é para os momentos duros, para os momentos difíceis, para os problemas, para os sentimentos, para as doenças. Aí é que é preciso ter fé. Aí é que é preciso colocar-nos totalmente nas mãos de Deus, confiar-nos totalmente nas mãos de Deus. O que é que isso revela, é que nós, perante a doença, revelamos quem somos, realmente. E em que é que acreditamos? Alguns desesperam, outros revoltam-se, outros resignam-se, outros entregam-se. Qual é que deve ser a actitude do crente? O crente, ou seja, aquele que crê em Deus, aquele que acredita em Deus, a actitude do crente só pode ser a confiança em Deus. É entregar-se totalmente nas mãos de Deus, mesmo nos momentos mais duros e mais difíceis. Imaginemos se qualquer um de nós estivesse no lugar do profeta ex-ígnito. Imaginemos, só assim, por hipótese, que o anjo, acredita-se a cinco pequenitos que saia assim despoaçando ao final da geração, e esse sincero é o seu ouvido. Paulo, Antón, João, Marinho, põe-me em ordem a tua casa, porque amanhã tu vais morrer. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não somos donos da nossa vida. Em qualquer momento, Deus pode nos chamar. Nós não temos que esperar para consumir os benditos. Não. É agora, é hoje, é aqui. Se eu tenho alguma coisa, como sou eu, tem que ser o mais breve possível. Eu não vou esperar para o fim da minha vida, pode ser que não tem tempo. Para fazer o que tal jeito que eu gosto. Para correr ordem da minha vida. A minha alma, a minha cabeça, os problemas, adiamos, só se evoluíram. É como a bola da neve. Cada dia que passo para todas as pejoras e pejoras e pejoras, depois chegou uma altura que a gente já não tem forças para desfazer. Este fio, adiado, porém, a hora da nossa vida é olhar-nos para o nosso rumo e da nossa história. E dizer o que é que eu quero amanhã? O que é que eu quero amanhã? Que você não soubíbal? Eu não soubíbal, pelo amor de Deus. O que é que eu quero amanhã? Ou seja ameaçã. Ou seja ameaçã eller Kevin, não é, irmão. Se for àlicha? Porque você tem vida, vai ser talvez não, não. É uma dúvida disso que há maravilhas, os meus pinés请em. viver de tanta forma possível e por isso desejamos que sejamos finalmente agradecidos. No Evangelho nós encontramos Jesus no Episódio muito ridérico, muito trivial, muito normal da vida do povo de Israel, mas para não entendermos precisamos de perceber que para o Judeu daquele tempo e do tempo de Deus existem três coisas sacadas. O primeiro é a lei, a Palavra de Deus. O segundo ramo é o templo de Jerusalém, onde estava a Água da Aliança e a desfeita coisa sagrada era o sábado, o dia do sábado, o sabat, o dia do descanso. Então a lei, o templo e o sábado eram as três, e são as coisas, as três coisas mais sagradas para o Judeu. Nós hoje encontramos um episódio da vida dos seus e dos destinos. Está no dia de sábado e o dia de sábado para os Judeus é de tal forma sagrada que eles não podem fazer qualquer tipo de trabalho, porque ao fazerem algum tipo de trabalho, eles consideram, se fosse um pecado, uma violação além do sábado, além do descanso, até eles têm-se de tal maneira neutralizada que só podem dar um certo número determinado de passos por dia do sábado. Não podem mais dar mais passos do que aquilo que já é considerado com o trabalho, já estão a violar o sábado. E tanto é isto rigoroso que no dia de sábado os apóstolos com fome passaram por um caba de trigo e colheram algumas figas e comeram. Os fariseus, quando souberam isso, foram logo a montar as fãs, fazer ganchinhas a Jesus. O que estás a ver? Os teus filhos, que vocês dizem que são bons, mas eles quebraram o sábado, violaram o sábado, eles não respeitaram o sábado. O sábado não se pode fazer qualquer tipo de serviço. E eles foram. Eles vão comer as espigas, vão pegar as espigas. E eles, como é que Jesus responde? Jesus responde com a própria mãe, a mãe. Mas então o que é que Deus inventou o sábado? O que é que Deus inventou o sábado? E eles pensavam que Deus tinha criado o sábado para impor no homem o almojú, uma coisa pesada, uma coisa mais para cumprir. E Jesus diz que Deus não inventou o sábado por causa disso. Deus inventou o sábado, Deus criou o sábado, Deus criou o almojú para o homem descansar. Ou seja, promovem-o a ser escravo do trabalho. É importante trabalhar, e é que no trabalho o homem se realiza, mas deve virar um dia para descansar, para não levar o primeiro. É isso que tem sentido. E por isso é que se suscita o antigo testamento. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E aí é que traz o que tem sentido. E o cara não se encolhe, e não o sacrifício, e não a modificação, o homem não foi feito para ser escravo de nada, mas ninguém, nem muito bem do trabalho. É claro que os judeus, mesmo naquela altura, e ainda hoje, respeitavam mesmo realmente o sábado. E isso vai virar uma história muito curiosa, caso adótico, que aconteceu é que o muçulmano, um cristão e um judeu. E a história, por causa do sábado, os judeus têm cada coisa que não se deve trabalhar no sábado, que não se deve trabalhar no sábado, a não ser que se traga depois algum benefício para eles. Então, o muçulmano disse que os judeus deus, que é o muçulmano, é tão poderoso, é tão poderoso que criou o céu, criou a terra, criou o universo, e o cristão a escutar, mais o judeu. Depois, o cristão diz que o meu O meu Deus ainda é mais poderoso do que o teu, porque o meu Deus, além de criar o céu, a terra, as estrelas, ele ainda alucinou suas águas, alucinou suas águas, um Deus poderoso. E o judeu disse assim, bom, o meu Deus é mais poderoso do que o musulman e do que o cristão. Porque, noutro dia, e era dia de sábado, tensão? Eu estava a caminhar para casa e encontrei no caminho uma carteira cheia de dinheiro. E vocês sabem, os judeus não gostam nada de dinheiro, não é? Então, o meu dia de sábado, se eu me baixasse, era considerado um trabalho. Eu não podia baixar. E então, o que é que eu fiz? Vejam lá onde é que o meu Deus entrou-se. Eu concentrei, rezei ao meu Deus. E naquele momento, naquele preciso momento, em que todo o mundo era sábado, mas para mim foi sexta-feira. Então, tenho, tenho. O que é que eu fiz? Portanto, aprendemos como é que os judeus respeitam de tal maneira sábado, desde que isto não viesse em benefício deles. Porque os seus dias do Evangelho, vocês irem para os judeus cumprirem sábado, mas vocês próprios não cumprem, porque vocês viam o sábado, porque vão fazer o sacrifício do tempo. E fazer o sacrifício do tempo é devolvá-lo e deixá-lo em cima do altar para aquele anjo que se queimado e entregue a Deus. Então, com isto, nós aprendemos uma missão muito importante. É que Jesus Cristo traz-nos esta verdadeira realidade. Ele diz que todas as leis são importantes. As religiosas, as civis, as militantes. Mas há uma lei que supera todas as leis. Qual é essa lei? A necessidade do ser humano. Ou seja, quando o ser humano encontra-se em necessidade, e aqui é um problema da foco, os civis estavam com foco, esta lei está acima de qualquer lei, mesmo as religiões. Portanto, quando o ser humano passa necessidades, quando o ser humano está desprotegido, quando o ser humano é abandonado, este ser humano vale mais todas as leis, todos os preceitos, inclusivamente as leis religiosas. Por isso, meus amigos e meus irmãos, quando nós vemos uma comunidade cristã que investe o seu tempo em coisas secundárias, em coisas que não vale a pena, nós, até com tristeza, vemos que nós estamos muito longe de Deus. Muito longe de Deus estão com os preceitos, que queriam que os outros concluíssem o sábado, mas eles próprios não concluíram. Então, eu vou pedir a algumas pessoas, eu vou ensinar o campo de apologia a vocês, está bem? Para terminarmos a nossa maioria e porque este campo depois vai servir também para uma outra oportunidade. das pessoas que têm os passoles e os papelinhos, eu pedi-lhes distribuir-se rapidamente para nós aprendermos a usar o campo. O campo é muito pequenino, mas muito sintomático e muito simples e querido. É quando as pessoas escolhem o campo, o campo é muito importante, mas o campo é tão bonito, tão bonito, tão bonito que eu não vou assistir a ensinar a velocidade deste campo. porque depois nós conseguimos cantar o campo, porque depois nós conseguimos cantar um outro mundo. E o canto, a livra vai ser distribuído todos, mas eu digo que depois vocês possuem sábios, nós vamos estar ainda mais uma vez, para ficar bem-vindo. Então, eu quero que pense. Eu te amo, ó Senhor, Deus ainda acreditar, ilumina os meus caminhos e contigo avançarão. mais uma vez, vou cantar até as pessoas que têm atuos os canhos e os maus, para ir entrando tão perto do ouvido. Ouverá-me as primeiras duas linhas que estão lá acima. Eu te amo, ó Senhor! Deus ainda acredita e muda os meus caminhos e contigo avançarei. Eu te amo, ó Senhor, desde a final a minha vida, ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Eu te amo, ó Senhor, Deus ainda acredita e ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Eu te amo, ó Senhor, Deus ainda acredita e ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Deus ainda acredita e ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Minha força e meu refúgio, eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor, Deus ainda acredita e ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Eu te amo, ó Senhor, Deus ainda acredita e ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Eu te amo, ó Senhor, Deus ainda acredita e ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Eu te amo, ó Senhor, Deus ainda acredita e ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Eu tenho aí, ó Senhor, eu te amo, ó Senhor, eu te amo. Eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor. Até quando eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, né? Vamos lá, Vá, Vá. Eu te amo. Tá, ó. Tanto é, ó, Newton. Um desigual sobretudo, né? Obrigado.